Graça e paz é isso aí, muito bem, subindo aqui no monte para aclamar, interceder ao Senhor pelas nossas vidas. Pois a Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mantamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Benção de Deus, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Deus Todo-Poderoso, que o Bom Pastor, abençoe sua vida, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus.